A lei contra a lavagem de dinheiro está mais rigorosa. A partir de agora, qualquer pessoa que ocultar a origem de dinheiro criminoso pode ser punida. Cleide Lopes tem os detalhes. A partir de agora, será considerado como sujo qualquer dinheiro vindo da prática de infração penal, como por exemplo, do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis. Com a nova legislação, também será possível apreender bens em nomes de laranjas. Outra novidade é a possibilidade de alienação antecipada dos bens apreendidos durante as investigações de crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, a lei será mais uma importante ferramenta no combate ao crime organizado. É por meio da lavagem de dinheiro que a organização criminosa atribui aparência lícita aos recursos obtidos por meio da prática de crime. E essa aparência lícita é essencial para que a organização continue financiando as suas atividades, seja por meio da aquisição de imóveis, por meio da aquisição de armamento, por meio da aquisição de outros bens que são essenciais para a continuidade de suas atividades. Por isso, a grande importância do combate à lavagem de dinheiro para o enfrentamento do crime organizado e para a redução da criminalidade. A nova lei também amplia o número de pessoas obrigadas a enviar informações sobre operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e alcança, por exemplo, doleiros quem negocia direito de atletas ou comercializa artigos de luxo.